Neste dia especial, nós do Sábado no Santuário celebramos com alegria os 28 anos de sua ordenação, Padre Eduardo. Sua dedicação, fé e compromisso com a missão sacerdotal são inspirações para todos nós. Como reitor do Santuário Nacional de Aparecida, sua liderança e espiritualidade tem guiado muitos devotos, proporcionando alegria e uma experiência de fé. Que a Mãe Aparecida continue intercedendo por sua jornada. Desejamos muita saúde, sabedoria e força para continuar servindo com amor e devoção. Agradecemos por sua entrega e pelo exemplo de fé que nos oferece. Sua presença amorosa e acolhedora reflete o amor de Deus e fortalece a fé daqueles que o cercam. Nós, do Sábado no Santuário, somos gratos por todos os ensinamentos e por sua vocação. Que os próximos anos continuem sendo cheios de bênçãos e alegrias. O Sábado no Santuário Nacional de Aparecida